É notícia de momento, acaba de acontecer mais uma tragédia, infelizmente, aqui na nossa região, envolvendo o trem. A notícia não é nada boa, já te adianto, uma professora que estava numa bicicleta morreu atropelada por um trem em Rolândia no finalzinho da tarde, agora há pouco, esse trem que você está vendo nas imagens. Ela estaria, como eu disse, atravessando a linha, quando foi atingida pela locomotiva, a roda teria passado por sobre essa professora, ela não resiste aos ferimentos e morre no local. De um lado, a imagem recuperada do momento do acidente, o local isolado, com a polícia, com o trabalho da perícia também ali no local. Do outro, imagem ao vivo, para onde eu vou agora, chamando o Pedro Marconi, o nosso repórter, sempre muito bem informado. Pedro, boa noite para você, conta para a gente os detalhes. Boa noite, Buganza, para você e para todos que nos acompanham. Mais uma tragédia na nossa região, que tirou a vida de uma pessoa envolvendo um trem. Nesse caso, foi aqui em Rolândia, no cruzamento da linha férrea com a rua Floresta, na área central da cidade. A princípio, uma mulher de 56 anos, professora, ela que dava aula em uma creche aqui próximo, estaria voltando para a casa de bicicleta. No momento que foi atravessar aqui a rua e passar pela linha, foi atingida pelo trem e teve o corpo arrastado por vários metros. Muitas pessoas que estavam aqui se assustaram com toda a cena, e não seria para menos, chamaram o socorro que veio rápido para cá. Mas, infelizmente, nada puderam fazer. Essa mulher já estava morta. E o trabalho depois foi para a retirada desse corpo, porque do jeito que ficou, dificultou. Então, foram horas ali do trabalho da perícia, a polícia militar auxiliando, até que o corpo fosse retirado e levado, então, pelo ML, e o trem seguisse viagem, Buganza. Dezoito e dois, e a gente segue com o Pedro no local, segue com os detalhes. O assunto é muito importante, assunto de momento que precisa ser discutido, o porquê desses acidentes com tanta reincidência em cruzamentos não só em Rolândia, mas como também em Cambé e outros pontos de cidades aqui da região. Pedro, a população estava revoltada por aí com mais esse acidente, não é? Com certeza, Buganza, porque aqui o pessoal reclama, primeiro, da velocidade do trem. Segundo ciclistas, motoristas e pedestres, o trem aqui, ele passa bastante rápido, muitas vezes não estaria buzinando. Então, a pessoa, a hora que vê, já está em cima e não tem muita opção, como pode ter acontecido com o caso dessa mulher. Cobram também algumas medidas de segurança, por exemplo, algum tipo de passarela ou até mesmo cancelas aqui, o que hoje não existe. O que nós temos aqui é a sinalização que tem ali daquele lado e também no outro lado, que é a sinalização de pintura alertando sobre a passagem dos ônibus aqui. Temos também no chão para ter uma linha de segurança para os carros no momento que param para esperar o trem passar, mas fora isso não tem mais nada, nada que alerte a pessoa e que possa evitar um acidente, Buganza. E aqui, em Rolândia, o pessoal usa bastante bicicleta, mas bastante mesmo. Até impressiona que não está acostumado a ver tanta bicicleta passando por uma cidade. Tanto é que aqui nós temos um caminho, né, que os ciclistas usam para vir de um lado para o outro e seguir caminho para os bairros, né, voltando do trabalho ou indo mesmo para o serviço agora à noite, Buganza. A gente está vendo a movimentação, pode seguir com a imagem desse jeito, ó. A movimentação de ciclistas por aí, tem um encostado aí próximo, tem outro se movimentando também. Olha, mais gente passando, muita gente passa por aí de bicicleta, com certeza, como a gente está vendo nas imagens. Olha só, o trânsito é realmente grande de bikes por aí e a tensão tem que ser redobrada nesse momento. Ô, Pedrão, se quiser chegar perto desse ciclista aí, ao vivo, para a gente conversar, perguntar para ele o que está precisando melhorar, o que ele acha sobre esse acidente que aconteceu, a gente pode seguir com imagens do local, com a imagem recuperada também. Pode ir daí, Pedro. Cara, quem que era? Oi? Identificado quem que era, a pessoa? Mirem, deixa eu me... Aproveitar esse nosso amigo aqui, você, pelo jeito, anda bastante de bicicleta, boa noite. Qual que é o problema aqui? É segurança, é falta de mais estrutura? Cara, eu acho que o problema aqui é a segurança mesmo, a atenção, porque como a rua aqui é fechada, deve ser a falta de sinalização também do trem, né? Porque aqui, como é mais uma rua fechada, não tem mais importância sinalizar. Então, deve ter sido também a falta de atenção dela, a falta de atenção do trem. E é isso, né? Porque quando a gente foi informado ali que tinha acontecido esse acidente por via da rede social, né? O trem acabou parando até uns 500 metros, até perto ali da Filpar, né? Onde a gente podia ver, né? Ter mais um pouquinho de atenção. Foi, eu acho que aconteceu em torno de umas 3,5, né? A situação. Mas aqui no geral, por exemplo, o pessoal fala de cancela. Aqui uma cancela, por exemplo, até ajudaria a chamar mais atenção, até se o trem, às vezes, esquece ele de buzinar, seria uma solução. Sim, a cancela seria ótima demais. Tanto na Filpar, aqui perto do Posto Par e aqui, porque a atenção é mais voltada para o ciclista, pedestre, para todo mundo. A atenção é voltada para todo mundo mesmo. E as cancela seriam ótimas, né? Porque o povo sempre tenta dar um de brasileiro, né? Ah, dá para passar, vamos tentar que dá, né? Então, nem sempre acaba dando certo isso e acaba levando à morte de várias pessoas, né? Infelizmente, obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Aí, Buganza, fala dos moradores, de quem passa por aqui sempre cobrando melhorias. E eu chamo a atenção também, Buganza, que alguns parteirões à frente, no ano passado, a mãe de 32 anos e a filha de apenas 6 anos perderam a vida. Também é um acidente com o trem. O carro em que elas estavam teria parado sobre a linha. Os vagões passaram e levaram esse veículo a alguns metros. Infelizmente, as duas não resistiram e perderam a vida. Então, assim, acidente com o trem é comum. Em Rolândia, temos aí já o segundo em pouco tempo, em menos de um ano. Pedro, é tragédia anunciada, né, Pedro? Tem esse aí, tem o que a gente registrou recentemente do senhor, que estava caminhando em Cambé e foi atropelado também, não é? A gente está vendo as imagens também de câmeras de segurança. Olha só, o senhor está atravessando nesse caso. Ele tinha problemas, inclusive, de audição. Não escutou a buzina, foi atropelado. Na época, nós cobramos as prefeituras da região, a única prefeitura. A única prefeitura que se dispôs a ir atrás, a mandar e-mail, a cobrar, foi a prefeitura de Cambé, através do Conrado Scheller. Foi o único que se preocupou com a situação. As prefeituras da região, Rolândia, Arapongas, as outras prefeituras onde o trem passa do mesmo jeito, ninguém se pronunciou, ninguém foi atrás de resolver. Temos casos sendo registrados a cada mês, uns com vítimas fatais, outros não, mas acidentes praticamente todos os meses. E, infelizmente, eu não entendo por quê. Eu não entendo por quê não existe uma preocupação maior do poder público com relação a isso. Nós procuramos a empresa, arrumo o responsável pelo acidente de hoje e, daqui a pouco, a gente pode voltar com mais informações quando a empresa se pronunciar. Até o momento, não se pronunciou, não é? E nós temos também a entrevista com moradores, que o Pedro fez por aí, né, Pedro, no momento do acidente. Exatamente, Buganzo. O pessoal bastante assustado, abalado e bravo, porque são tragédias que poderiam ter sido evitadas, outras como essa de hoje, com mais segurança se houvesse aqui. E até fazendo adendo ao seu comentário, nós procuramos, arrumo, que cuida da questão da linha ferra, mas até agora não tivemos respostas. Então, o que os moradores cobram aqui? Soluções urgentes. Vamos ouvir o que eles disseram. Muitos acidentes que acontecem aqui, né? O que acontece é, né? Passa que todo dia eu fico com medo. Lá é perigoso, aqui é perigoso, vai passar por onde? E o que precisa aqui para melhorar? Tem que pôr uma passarela, né? Uma cancela e uma passarela, né? Senão vai morrer muita gente. Porque, às vezes, a gente passa tão despercebido que se o trem não buzinar, você não vê que ele está vindo. Pedro, vou fazer o seguinte, eu sei que a reportagem já está ficando pronta com mais detalhes. A qualquer momento, se você tiver a reportagem pronta e também a informação da empresa, você pode voltar com mais informações aqui no nosso CA. Combinado, Pedro? Combinado, Buganzi. Daqui a pouco temos a reportagem trazendo mais detalhes e seguimos no aguardo de uma resposta da empresa que cuida aqui da linha ferra.